Salve, salve rapaziada, mais um videozinho aqui na área e hoje iremos invadir a conta de um jogador estrangeiro aqui no Huawei Mais conhecido como Caído988 ou até mesmo W-H87 ou até mesmo K31 que é da guild Killian, se eu não estiver enganado O personagem dele que está mais equipado é esse W-H87, tem os outros aqui que está sem alma Mas vamos entrar nesse aqui, vocês podem perceber, eita, não foi cadastrado, tá, tem central né, você é doido, o cara é bobo Vai que o cara fala, pô, grava aí e do nada a conta parece limpa Tá aí, ele está usando um alzinho visual aqui que é do Cup, né, doideira demais Tipo assim, eu particularmente não acho esse al aqui tão da hora, né Mas pô, é asa ao ar também, né, asa ao ar é muito foda Ele está usando um Cursed Skin 2 ali e ele está com o alzão de PVP, né, ele está com a Sword Nordic ali, o Shield Nordic Não vou na Sword porque ele tem um contador de morte aqui, esses caras que vão PVP, eles gostam de esconder a quantidade de mortes aqui Mas já digo pra vocês que o contador dele não é qualquer um não, está com as mortes da hora aqui, ó Vocês podem ver que ele está com a montaria ali, 6, 8, 7, 9, tem uma outra aqui, ó 8, 9, 7, 8, né, uma Steel e a outra está como? A outra Black, né Caraca, o cara tem um Pegasus aqui, filho Ô louco, não, peraí, vamos equipar esse Pegasus aqui, uai, você é doido Boa, equipei o Pegasus aí, uai Não, você é doido, o cara está usando Pegasus e eu vou ficar... Não, equipei mesmo O Pegasus dele está 5, 6, 8, 4, tá, não é aquelas melhores options ali, né Mas, mano, o cara, pra vocês terem ideia, o cara tem option até no Dinorante, filho E a Oniria? Ah, Oniria não tem como ter, né, não tem como Mano, ele tem também um Ice Dragon Black aqui com options da hora, véi O cara tem a bala, né Tá, é... Ele tem aqui também uma Potion of Bless e uma Potion of Soul Isso aqui é meio rarinho Dá pra criar ou dava pra criar na Charles Machine, né, eu achei que só eu tinha E detalhe, eu vi que um baú desse cara aqui tá cheio disso aqui, mano Agora, pra quê ou por quê, eu não faço ideia Tá, tem umas Potion aqui, Potion de SD e tem uns Scrollzinha aqui também, beleza Vamos clicar no baú dele aqui, ó Deixa eu dar um re-off aqui, porque vai que alguém me dá trade aqui, né Vamos clicar nos baús dele aqui e ver como é que tá a parada Tá, tem o Kit Anel Death 2.0 aqui, né, provavelmente pra transferir o contador de morte aí Quando for necessário, até porque ele não tá usando o Fênix e tá usando o Nordic Então pode ser que talvez chegue uma Sword futuramente que seja mais forte que a dele Ele já tá garantindo ali a combinação pra passar o contador de morte pra essa outra Sword, né Tem alguns outros Scrollzinhos aqui, estamos somente no baú Um, cara, ele tem bastante montaria, tem bastante patch, tem bastante item de colecionador Então a gente vai só no mais pica mesmo, nos mais bravos, ó Ele tem aqui a Tail Fox, né, que é de dezembro do ano passado, se não estiver enganado Tem a Ghost aqui, mano, ele coleciona muita montaria e muita montaria com adicional também, tá Você pode ver que tem montaria com adicional aqui, tem montaria com adicional aqui, 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 ó Loucura, ó o Word dele aqui, ó, 6667, doideira Tem uns petzinhos aqui, legal, pô, esse petzinho aqui é da hora, tá, o Snow Angel Tem flag a rodo, tá, muita das flags promocionais aqui Tem flag de evento também, que é do Vietnã E tem um Ice Dragon Blue fechado aqui, né, que na época não tinha essas options aqui Ele preferiu não abrir Tem umas três bichinhas da Luckstone aqui, né, do Luck Market Que ele não roletou Tá, vamos pro baú 2 Nossa, tem muita coisa, olha o tanto de ringue de transformação que esse cara tem, véi Olha isso Eternal Skull Blood Killer Mano, é muita coisa Tem fênix visual Ah, e um detalhe que eu não mostrei pra vocês A fênix desse cara é simplesmente uma das mais caras do jogo Que é a Lighthawk visual Mano, essa fênix aqui, ela é muito cara E tipo assim, o cara que tem, véi, pode saber que ele é brabão Ele tem um Wild Wolf aqui, que pra mim Não, 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 pelo amor de Deus, não usa isso aqui não Nossa senhora Eu acho ele muito paia, véi Ele ficou um lobão Não, 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 talvez seja gosto meu também, né Muita gente usa ele ali, mas eu particularmente tô fora Tem todos Nossa, isso aqui é tudo visual, mano Black, Red, Steel, Gold Gosh, Skin 3 Skin 1 Blue Que isso, rapaziada Que loucura, mano Tá, chegamos no baúzinho de asa Divine, Royal Cara, loucura, viu Ele tem muita coisa Druid, Morpheus Cape Phobos Wings Mano, o cara simplesmente, tipo assim Ah, não, o meu Wild tá, sei lá Tá chegando outra promoção Tô preocupado em ter que vender Mano, o cara não tá nem aí, filho Ele deixa aqui, ó Nightfire É, Penhir Red Arcangel Nossa, mano, tem muita coisa Caraca, filho Ele tem aquela do Halloween Que é aquela de 8 anos, né Da asa É 8 anos essa aqui Não, essa aqui é a de Halloween, né É a de Halloween A de 8 é essa aqui, né Nossa, que loucura, mano Que loucura Especial 8 anos Asa ao ar normal E visual, tá Esse é o detalhe Asa ao ar black, irmão Não, que isso O cara tem uma asa ao ar black Visual e tá usando essa aqui Do cup, mano Tá, tem uma Muaway Wings aqui Gift Wings Mano, o cara tem muita coisa visual, velho Olha isso Que baú Mano, olha Que isso, rapaziada Não, eu vou Ó, ó Mano Que isso Velho Ó o tanto de asa Essa asa aqui Eu acho braba, tá A level 3 Eu acho braba Ó o tanto de asa que esse cara tem, mano Tudo visual, tá, rapaziada Tudo visual Eu não tô passando em cima, ó Porque, pô É tudo visual, mano Não tem Aqui, ó Isso aqui é de War total, ó Mano, é tudo visual, ó Ó, ó Que loucura, velho Mano, o cara tem Nossa, esse aqui é brabo, tá Esse aqui é brabo Quando eu comecei a fazer minhas lives lá na Twitch Vocês lembram que eu só usava esse set aqui Porque eu achava ele muito da hora, mano Tá Cara, esse aqui também é nervosíssimo, tá O Black Será que ele tem o Gold? Será que ele tem o Gold? Eu acho que não, tá Ó Black O Dragon Black Candy Snow Que isso, mano O Transparente Nutcraker Que isso Love 2.0 0.0.1 0.8 Nossa, mano Mano, olha esse aqui Esse set aqui, rapaziada Ele é, tipo assim Limitadíssimo, tá ligado? Tem, sei lá 10 no jogo Ó E nem a informação que eu tô soltando aqui Tem lá no tópico de quando saiu esse evento aqui, tá Ele é raríssimo Tá O style é ok, né Beleza Tem outros aqui que são bem ok também Mano, mas é tudo visual, rapaziada Tipo assim O cara tem praticamente qualquer item É Também não é assim, né A gente não viu Lunar Gold aqui, né Tá Ó, eu nem vou passar o mouse Que é tudo visual, rapaziada Não tem nem Ah, é Não tem Aqui, ó Esse aqui é de evento, né Que a Love War ganhou Se eu não estiver enganado Acho que foi o O primeiro set que teve de guild Dentro do jogo, né Que foi o Do War Continental Não foi? É, o War Continental Visual também Visual também, véi Que loucura, mano O cara tem tudo Ó Sailor, mano Essa promoção eu lembro, hein Lembro que eu dropei box pra caralho nela Esse set aqui é lindo Dark Bunny Cara, Scali Wester Mano, é tudo visual, rapaziada Ó Ai, ai, ai Esse aqui é muito brabo, mano Do Halloween Véi, é tudo visual Eu não vou nem passar o mouse Porque de fato é tudo visual Será que isso aqui é de MG? Não, é de BK, ó Ele não tem o Helmy Eita, achei um item que ele não tem aqui, hein Tá Visual também Provavelmente visual Visual também Warlock, mano Mano, esse aqui é antigão, hein Tá Tem uns bal... Ixi, agora aqui virou bagunça, hein Será que é tudo visual isso aqui, rapaziada? Mano, é tudo visual, tropa Olha o tanto de itens que esse cara tem, velho Visual também? Visual também, mano Que absurdo Cris visual Olha o tanto Que isso? Será que isso aqui também é visual? Tudo visual, mano Ou, esses itens aqui Deve... Tipo assim Claro que, pô Vou comprar um item Uma Death Hood aqui Pô, ela é baratinha Mas você para e pensa Pela quantidade de item visual Que esse cara tem E tem item que sequer ele usa diariamente Porque é muita coisa, mano Olha Mace Go Mano, isso aqui eu nem jogava na época Que lançou isso aqui Pra vocês terem uma ideia Claro que quando teve conversão pra visual Eu já jogava Mas quando lançou isso aqui Tipo assim Eu nem... Acho que eu nem lembrava desse item Pra vocês terem uma ideia Tá Essa aqui é bonita, tá Visual também Que isso, rapaziada E esse bichinho aqui, hein Ah, é o Druid Já achava um item solto aqui, hein Também visual Purple Darkness Tá, tem umas boxinhas de MR aqui Provavelmente pra fazer combinação Umas joias ali Aí tem o Druid, né Que lançou esses dias ali Ele deixou aqui Olha como é que ele... Rapaziada Que interessante Olha como que ele Olha como que ele organiza os itens dele aqui É como se estivesse no inventário Olha que doideira Aqui, ó É igual ali Aqui, ó Aqui é igual o Armor que tá ali Aqui é igual a Punch que tá aqui Aí nesse ruminho aqui A Gloves Nesse ruminho aqui A Punch Aqui o Kit Ring Pendante Que doideira, hein, mano Mano, primeira vez que eu vejo Uma organização dessa Diferente, ó Tem os albunitinhos aqui Doideira, hein Tá Mano, ele simplesmente Não vende as paradas Ó Se organiza aqui Fenrir Red, ó Cara Igualzinha a posição do inventário Rapaziada Que loucura, mano Olha o tanto de al que ele tem Isso aqui é visual? Não Ah, aí também não Caraca Mano, que organização Diferente, rapaziada Tipo assim O cara batendo o olho O cara fala Mano, que organização Nada a ver Só que se você parar pra ver Essa organização aqui É a mesma do inventário Que loucura, mano Esse aqui é o Apocalipse 2.0 Olha o tanto de al, rapaziada Meu Deus Tá Chegamos em outro aqui Ó Pelo que eu tinha olhado Esses baús daqui pra cá Não são visuais, ó Ele tem muita coisa Tipo assim O cara é colecionador, mano Ó, ó, ó Não é visual Ó Afrodite Aí tem umas windows aqui também Que não são visuais Ele tem muita coisa, ó Baú de 0.1 Aí tem parte de 0.1 pra cá Tem parte de 0.4 ali pra cima Ó Que loucura Poseidon Staff Isso aqui é antigão, hein Ó Ares Mano, tipo assim Cara Loucura Eu acho que ele tem Um pra cada personagem Eu sei lá Impressa Porque o cara não tem Quatro elfa na conta também, né Também não é assim Ó Cronos Loucura, mano Illusion Poseidon Aí tem umas BB aqui Olha que loucura, velho Tipo assim Essa parte aqui desse baú Eu também conseguiria ter Eu consigo comprar vários 0.1s Caralho Só que tipo assim, mano Lá pro começo que tá a parada, tá ligado? Aqui você se impressiona pela quantidade Tipo, o cara tem 3.03 no baú Pra quê? Tá ligado? Eu também consigo fazer um baú desse aqui, pô Eu também consigo, hein Dá pra fazer, dá pra fazer Mas tipo assim, é impressionante Pela quantidade de Mesmo item que ele tem Não sei se vocês estão conseguindo Me entender aí Tá, tem uns Kit Anel Fire Ice Ice ali Nossa, e aqui é a parte do PVP, né Mano, esse aqui o cara tem que ter bastante, ó Potion de SD Ele tem a Larja A Médium e a Mini, né Tem umas reliquiazinhas aqui Tem até umas potionzinhas de mana aqui, ó Que nem serve pra nada mais, né O cara tem Ô, 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 ô Ô, meu mano Caído Depois convete lá, cara Convete lá Beleza Tem umas warzinhas aqui Cara, eu senti falta de baú de style, né Será que tá onde? Tem umas potion plus aqui Eu não achei baú de style aqui Esse aqui é do Divine, né É do Divine, ó Da promoção atual Cara, eu não achei nenhum baú de style aqui, cara Será que ele faz o quê? Será que ele tem outra conta pra deixar guardado lá? Ó, tem uns baúzinhos de scroll aqui, né Legal Tem scroll de ataque e scroll de defesa Galera usa muito, né Que vai PVP Vamos passar mais scroll de ataque Mais scroll de defesa Aí tem uns itens bem dos espalhados aqui Imagino eu que por estar espalhado desse tanto aqui É... É full, né Cara, essa staff aqui, ela é da hora, hein Ó E ela é antigona, tá Ela é antigona Beleza Mais uns itens espalhados por aqui Estamos chegando quase no fim do baú Bem espalhado Pode perceber que também está organizado pela ordem, tá Né Aqui, ó Dois bolos, tal Igualzinha a ordem lá do inventário Esse cara aqui tem toque, hein Beleza Separou mais uns auls ali e tal Olha que loucura, rapaziada Olha isso Nossa senhora Tá, estamos chegando no final, hein Será que lá pro final a gente vai ter mais alguma surpresa? Ó, tem algumas mixinhas aqui Tem mais uns... Umas partes de alguns itens aqui Nórdic Tem uma axe ali Uma roll 2.0 staff Isso aqui é interessante, mano Se eu não estiver enganado Esse cara tem... Dois ou três baús de ali Do nada Olha o tanto de ali que ele tem Ali Aqui, ó É aqui, é ali, ali, ali Ó Ali, ali, ali Que isso, mano Pra que esse tanto de ali, cara? Aí, beleza Tem umas capinhas do BC mais 7 aqui Tem uns ingredientes também Do BC, ó Tanto que tudo mais 7, né Farm web Isso aqui foi tudo na base do farm E tem as potionszinhas ali Que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo Ele tem várias potions of blasts aqui Tipo assim Serve lá pro Siege, né Serve ou não serve? Eu acho que o Mawai Não tem tanta utilidade, não Mas eu acho que na época Que dava pra fazer essas potions aqui Ele aproveitou pra fazer Pra deixar de coleção aqui, né Então vamos voltar pro baú dele aqui Cara Que absurdo Tipo assim Eu tinha dado uma passada de olho Assim, sabe? Quando você entra na conta E dá uma passada rápida de olho ali Pra ver o que o cara tem na conta Eu não vi que todos aqueles itens lá Eram visuais Por isso que eu fiquei Tipo Tipo Animadaço, tá ligado? Porque, mano É muita coisa Imagina você querer usar Cada um daqueles itens ali por dia Eu acho que no final do mês Você não usa Os itens que você tem, tá ligado? É uma loucura Mano E as inúmeras combinações Que o cara pode fazer Tendo aquele tanto de item Aquele, mano Aquele baú cheio de asa ao ar Cê é louco? Se bota aquilo ali na minha mão, filho Eu acho que de hora em hora Eu trocava de asa Ou alguma coisa do tipo Então é isso, rapaziada Videozinho rápido Rápido assim, né? É um pouco longo, né? Porque, pô Tinha item demais Mais um videozinho aí Mostrando a conta De um dos nossos jogadores estrangeiros Ele liberou a conta Pra gente fazer esse conteúdo aí Espero que vocês tenham gostado Um beijão do ensaosado Até a próxima Valeu E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí